Vamos lá, gente. O Portal da noventa e oito FM divulgou agora há pouco com exclusividade a informação de que o senador Stevenson Valentim, né, cotado pra disputar o governo do estado este ano, só foi oficialmente filiado ao Podemos nas últimas semanas, Renato. Olha só que coisa. Como é isso? Stevenson se filiou ao Podemos em fevereiro de dois mil e dezenove. Ele assinou a ficha de filiação ao lado do presidente nacional do Podemos, o senador Álvaro Dias. Toda a imprensa divulgou, a gente acompanhou, só que houve um erro burocrático e aquela filiação não foi processada pelo Podemos. Stevenson ficou em dois mil e dezenove, vinte e vinte e um sem estar oficialmente filiado ao Podemos. E foi presidente estadual do partido. Chegando inclusive a ser presidente estadual da legenda. Assinou despesas do partido. Peticionou junto à justiça eleitoral, formou nominata nas eleições de dois mil e vinte para prefeito e vereadores. Foi candidato. Candidato ele não foi. Não, teve candidatura. Teve candidatura, Podemos sim. Mas ele não estava oficialmente filiado. Esse problema só foi percebido agora. Hoje à tarde eu conversei com o senador que confirmou essa informação. Conversei também com a advogada Ana Paula Trento, que é assessora dele, assessora do partido. Eles afirmam que ao notarem essa situação, filiaram o Stevenson, oficializaram o ato. E eles acreditam que não haverá consequências para a elegibilidade do senador, porque eles acreditam numa filiação retroativa. Como eu falei, toda a imprensa acompanhou a filiação de Stevenson, ele assinou a ficha de filiação, tem provas, fotos, ele exerce o mandato no Senado como integrante da bancada do Podemos. Como eu falei, peticionou junto à justiça eleitoral, formou o dominato. Então eles acreditam, Renato, que essa questão burocrática será facilmente resolvida com essas comprovações. Não sei. É uma bronca aí para o jurídico. É uma bronca porque é uma situação de fato, não é uma situação de direito. É uma questão de fato. Você tem aquele prazo, você tem que estar filiado naquele prazo. Mas é porque ele diz que há jurisprudência quando você comprova que estava na atuação partidária. Mas isso está me lembrando o vídeo que a gente estava vendo ainda há pouco, que quem fez o gol foi um atleta, foi um torcedor, ao invés de um jogador de um time de futebol. Foi um vídeo que viralizou. A Stevenson, como partido, ele respondeu por um partido, mas não estava filiado ao partido. E aí, os atos dele valerão? E só para justificar aqui, Renato, é importante que a gente diga o seguinte. Por que a gente está falando sobre isso? Porque dia 2 de abril foi o último prazo para que quem quiser disputar as eleições esteja filiado. E Stevenson, no dia 2 de abril, não estava filiado oficialmente a partido político nenhum. Então, se ele quiser ser candidato a governador, ele vai ter esse problema para resolver em primeiro lugar. a justiça eleitoral vai ter que dar alguma decisão para ele, comprovando que ele estava filiado retroativamente. Agora, veja só, no Senado da República, ele falou no lugar de voz de líder do partido. Sim, ocupou o lugar de comissão. Ocupou o lugar de comissão indicado pelo partido. Ou seja, na prática, talvez ele consiga, porque pela própria atuação parlamentar dele... Ocupou o senador é mais difícil, né? Exatamente, pela própria situação parlamentar dele, real, representando o Podemos em comissões e tudo e tal, talvez ele consiga êxito de resolver esse problema na justiça eleitoral. Mas, realmente, é uma situação inusitada. É, assim... Vamos combinar de um amadorismo, vamos combinar aqui, de um amadorismo do Podemos. Pesada que bola grande. Do Podemos. Não do senador, porque o senador assinou a ficha de filiação. Pois é. Ele assinou, ele tem que confiar na estrutura... Burocrática do partido. Burocrática do partido. E veja o tamanho da falha da justiça eleitoral também. Como é que você tem um presidente de partido peticionando... Porque você vai entrar com qualquer ação, qualquer coisa, junto à justiça eleitoral, você precisa comprovar, você precisa apresentar a procuração, os dados comprovando que você é aquela pessoa. E aí passa uma situação dessa, né? E o tribunal lhe manda uma senha de acesso ao sistema. E pra filiar novas pessoas, quem é bom na ficha de filiação é o presidente do partido. Stevenson era o presidente de 2020. Então, que situação mais esdrúxula, rapaz? E todos os documentos que ele assinou pra justiça eleitoral, se a justiça eleitoral disser que ele não estava filiado realmente no prazo, então a justiça eleitoral vai ter que anular todos esses documentos. E fica um trambolho, eu acho que talvez, pelo bom senso, até porque ele estava lá representando o partido em comissões e tudo, eu acho que ele conseguirá superar isso. Mas mostra uma desorganização, concordo, plenamente, de um partido que também tem outros problemas. Aí a situação que parece que Sérgio Moro, quando saiu, deixou uma dívida de dois milhões de reais com a produtora de vírio para o Podemos. veja que o Podemos está passando por um problema, precisa de um secretário que seja mais atento, um secretário administrativo que seja mais atento para essas questões. E levou um drible, né, o partido, porque o Moro foi embora para a União Brasil e simplesmente... Ele não decidiu se despedir, ó, simplesmente foi embora, adeus, tchau, bye-bye, e ficou lá com o Pipoco para o Podemos pagar. Agora eu dou para o visto, como você falou com o senador, né? Como é que estava o humor do senador? Ele estava tranquilo, sabia? Estava tranquilo. Ele confirmou, ele disse, de fato, confirmou a informação e pediu para que eu conversasse com o auxiliar dele, que é quem estava com todas as informações jurídicas, é quem está representando a situação, que é a advogada Ana Paula Trento, que foi com quem eu conversei, que também estava muito tranquilo na alegação e confiante de que vai conseguir reverter essa situação. E como o Latinho falou, alarga a jurisprudência. Eu hoje à tarde também pesquisei várias decisões... Já aconteceu caso similar, então? Já, já. Já aconteceu caso, inclusive, de candidato que não estava sequer na lista de eleitores. E a justiça depois foi lá, retroativamente, reconheceu não só a filiação, como também a inscrição daquele eleitor e ele pôde votar nele mesmo na eleição. Então, eu acredito também que o Stevenson vai conseguir reverter. Agora, em se tratando de justiça, a gente sabe que, enfim, e sobretudo na justiça eleitoral, o que vai acontecer? Se o Stevenson resolver ser candidato, ele vai ter todos os demais pré-candidatos querendo torná-lo inelegível. Então, é uma situação que vai precisar passar pelo crivo da justiça. E tem uma outra situação, como aconteceu para a disputa de vereador. Teve algumas candidaturas que foram impugnadas, aí você anuncia como vencedores um certo candidato, mas quando, na verdade, resolveu o problema na justiça eleitoral, na verdade, não é aquele que foi eleito, foi outro. Aconteceu isso agora, né? Nas eleições de 2020, com o vereador Nascimento, né? Que ele estava com os votos deles, não foi computado. E quando, que era do PTB, né? Que tinha um problema lá, ele resolveu esse problema e depois foi computado. Então, teve gente que comemorou como estando eleito e, na verdade, não ganhou a eleição. Porque foi refeito o cálculo do coeficiente eleitoral. É isso aí. Vamos aguardar e acompanhar esse assunto. Stevenson é um elemento, uma figura importantíssima no processo eleitoral. A pesquisa Bramani que a gente trouxe aqui essa semana mostra que Stevenson já aparece ali na segunda posição, né? Ele pontuou com 15% das intenções de voto desse levantamento. Stevenson, com certeza, é uma figura muito importante que pode, se não ir ao segundo turno e brigar e ser competitivo para ser eleito governador, sem dúvida, forçaria um segundo turno nas eleições, né? A ausência dele tornaria a eleição praticamente um confronto direto da governadora com o candidato da oposição, né, Fábio Dantas? O outro candidato da oposição. Aí, praticamente, a gente teria um número reduzido ou aí o primeiro turno seria o segundo turno. Exatamente. Resolveria a parada já em primeiro turno, por um lado ou para o outro. Por um lado ou para o outro. Então, no mínimo, né? Porque a Justiça acredita e já vem dizendo isso aqui. Eu acho que a Justiça é um candidato muito competitivo e tem potencial enorme de chegar ao segundo turno, especialmente se tratando da votação dele aqui na Grande Natal, né? Hoje, ele é uma figura para a oposição ao governo Fátima imprescindível para que a disputa tente chegar ao segundo turno. Porque hoje está no primeiro turno, né? O pleito venceria a governadora Fátima no primeiro turno. É, se lembrando que tem 41% ainda de eleitores que não decidiram em quem votar e também alguns que dizem que não vão votar em ninguém. Aí tem que andar se desconhecido. O Fabio Dantas, por exemplo, é altamente desconhecido ainda pela maioria da população. É, notadamente que a medida do processo eleitoral vai ficando mais conhecido. E tem aquele eleitor, né? Que decide na última hora. Então, a gente... Hoje o prognóstico é esse, mas isso com essa margem gigantesca de eleitores ainda sem definir o rumo, a eleição fica indefinida para a reta final com aqueles eleitores que decidem em cima da hora. Mas no cenário atual, no futuro dos próximos cinco meses, Stevenson, para esse tabuleiro, tem a importância dele. Inclusive, ele pode receber parte desses votos que estão ainda indecisos. É isso aí.